Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Rosinha Ego e aqui no meu canal eu falo um pouquinho de tudo. Falo da Praia Grande, que é a cidade onde eu vivo, dou diversas dicas de passeios, viagens, hospedagens, restaurantes e abro diversas caixinhas de assinaturas e algumas que não são assinatura, mas também são caixinhas misteriosas, caixinhas surpresas, que é o que a gente gosta, né gente? Então, hoje eu estou aqui novamente com a caixinha Botbox, que é a caixinha surpresa da O Boticário. Gente, este mês a Boticário lançou duas caixinhas, uma com skincare e outra só para cabelos. Comprei as duas, lógico, porque vocês merecem, não é verdade? Vocês merecem saber em primeira mão o que vai vir na sua caixinha, porque se você ainda não comprou, corre lá que ainda tem para comprar. Ah, gente, e todas as caixinhas são iguais quando fazem, tá? Então, se você for comprar, vai ser igualzinho a minha e sempre vale muito a pena. Gente, eis os produtos que vieram nessa caixinha. Vou estar fazendo um vídeo sobre os produtos de cabelo e outro vídeo sobre os produtos de skin care. Afinal, são duas caixinhas. Bom, antes de qualquer coisa, vou estar mostrando uma coisinha que eu comprei para vocês. Ah, na compra ganhei frete grátis, gente, então é bem legal, porque você pode parcelar até 10, 10, 100 juros no cartão. Sempre tem uns treinozinhos. Perfuminho da Liss, que é, gente, uma delícia, veio grátis. Aliás, eu achei muito fofo. Eu recebi, eu não postei... Tá funcionando a válvula. Eu não postei para vocês, mas eu recebi duas caixinhas que vieram um hidratante todo dia naquele grande. E esse perfuminho da Liss de presente da Boticário. Super amei. Então, ficou. Como eles me mandaram dois igualzinhos, ficou um para mim e um para Juju. Nossa, eu adorei. Gente, quem não gosta ganha animo, né, gente? Eu amo. Veio também uma amostrinha do creme ácido glicólico, que eu super amei. Também é muito bom para pele, gente. Eu estava até usando errado. Estava usando de manhã e à noite, é só para usar à noite. E encomendei também ele, o tamanho normal. Gente, esse creme é muito bom. Muito, muito bom mesmo, gente. Divina, hein? Divina, divina. Aqui a amastra facial noturna. Só que eu acho que é a mesma, gente. É que aqui parece um creme branco. Aqui parece um gelzinho. Gente, ela é maravilhosa. Olha que embalagem. Agora vamos para a caixinha, que é o que você está querendo saber, né? Afinal, não estou querendo saber se a japa vai ficar mais jovem ou não com esse creme. Durante o vídeo eu vou estar pondo o preço do produto e no final o total do valor de produtos que vieram, quanto que eu paguei na caixinha e quanto que eu lucrei. Então, bora ver certinho tudo que vem nessa super caixinha para cabelos. Na caixinha vem um condicionador hidrata de ponta a ponta, 250 ml e o seu champuzinho correspondente, gente. Vamos ver o cheirinho, a validade até junho de 2024. Um cheiro gostoso, bem discreto. Vamos ver. Aqui promete hidratação imediata, cabelos brilhantes e macios. Shampoo, gente, super útil. Todo mundo precisa, não é verdade? Outro que eu já... Quando eu tirei da caixinha, gente... Eu fiquei muito feliz, porque eu estava doida que é. Porque eu já ouvi falar muito bem. Que é o capilar, na verdade, né, gente? De caviar. Que promete recuperar os danos dos últimos três procedimentos químicos. Eu encontrei caviar verde, mas é muito chique, não é? Achei muito chique, caviar verde. Nunca vi caviar verde. Eu vi o caviar meio escurinho, né? Agora caviar verde, nunca vi. Diz que essa mascarazinha possui. Além do caviar verde, alga rica e nutrientes. E um poderoso complexo de aminoácidos e proteínas. Que recupera os danos dos três últimos procedimentos químicos. Vamos ver. Gente, não é verde, é branco. Vamos ver. A consistência é gostosa. Gente, o cheiro... Delicioso. Além da embalagem ser... Chiquérrima. Combinando com a japa... Que está de preto. Descabelada. Nessa hora do dia, né? Que eu já fui trabalhar. Voltei agora. Sem make, mas... Combinou. Adorei. Mais dois produtinhos que vieram. Então, nessa caixinha de cabelo, vieram cinco produtinhos full size. Aqui, eu só achei uma coisa. Deveria vir na mesma linha. O shampoo e o condicionador. Então veio outro shampoo e outro condicionador. Eu acho que eles poderiam ter sido mais criativos, né? Ou talvez eles quiseram mandar assim. Que se a pessoa não gostar de um, vai gostar do outro. Eu não sei. Eles poderiam ter mandado olhinho, né? Não sei. Podiam ter mandado outros produtos. Mas eles mandaram o shampoo fortificante da linha Match. Escudo de força. Que promete deixar o cabelo seis vezes com mais força e seis vezes com menos quebra. 250 ml. Ótimo. Estou precisando. Estou precisando recuperar meus cabelos, com certeza. Mas acho que eles poderiam ter mandado o condicionador da mesma linha. Não mandaram, gente. Eles mandaram um outro que é muito bom também. Mas aí eles poderiam ter mandado o shampoo da mesma linha. Que é o SOS Reconstrução da linha Match também. Que é um condicionador reconstrutor. Que repara os fios severamente danificados em 15 dias. Estou precisando muito. Que meu cabelo anda bem seco, gente. Então, também 250 ml. A validade, julho de 2024. Este shampoo aqui é mais de 2024. Bom, o tempo é perfeito, né? Ou 12 meses depois de aberto. Gostei da caixinha? Gostei da caixinha. Vieram produtos úteis? Super úteis. Porém, eu acho que deveria ter vindo da mesma linha. Afinal, eles mesmos, se você for ler aqui como usar, eles sempre falam que o ideal é você usar os outros produtos da mesma linha para potencializar o efeito do produto. Então, poderiam ter feito isso. Infelizmente não foram, mas vai ser bom para mim conhecer, né? Como que é cada produto. Gostei? Valeu a pena? Mais uma vez, valeu super a pena, gente. Compensa muito. Então, somando todos esses produtos que vieram, os cinco produtinhos full size, este foi o valor que veio em produtos da minha caixinha. Paguei este valor, gente. Tendo um lucro de... Então, assim, sempre vem mais do que você paga. E sempre produtos bons, gente. Que produto boticário tem qualidade, tem nome. Tem, vamos falar assim, é uma marca já muito conhecida, já presente na nossa vida, não é verdade? Então, assim, não tem quem não goste. Eu, gente, eu acho assim, sabe? Quer dar um presente para a pessoa? Você vai lá, compra algum hidratante, algum sabonete. Que é sempre essa caixinha bonitinha. Pode ser mais assim, uma caixinha de sabonete. Você não fica feliz? Eu fico quando eu ganho, porque é uma coisa que eu vou usar. E eu sempre penso, né? No boticário, na Natura. Então, assim, é uma marca já conceituada com produtos sempre top de linha. Então, compensa. Gente, então, essa foi a minha caixinha. Botibox de cabelo de chinês. Deixa um like para ajudar essa japonesa. E compartilha com suas amigas. Compartilha com o pessoal que você acha que pode querer comprar aí dessa caixinha. Que pode gostar. Porque, afinal, ainda está no mercado. Está sendo vendida lá no site da Boticário. Beijos. Ah, se inscrevam no canal, caso você não esteja inscrito. Porque aqui sempre temos novidades. Beijos. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.